Que está presente no interior da Bahia, lado a lado com os prefeitos e levando os melhores projetos. E aqui em Buenos Aires, ele chegou e foi arraçado pelo povo. Vamos ouvir o deputado estadual, querido dos baianos, Zé Cocá. Eu aprendi, Gás, que o ícone faz assim. Eu vi uma pesquisa de avaliação de Gás o outro dia, com mais de 80% de aprovação. E aqui, rapaz, se eu for, uma oposição de Bom Dia Luz da Serra, sabe o que eu faria? Eu faria como a minha, Gás, o Acói de Coutinho. Humildade e decente diziam, vou apoiar Gás, porque fez e faz diferente. É muita ousadia e força para um gestor, numa crise dessa, conseguir qualizar as contas e fazer uma obra de um grupo dessa, com uma prefeitura pequena, com o Bom Dia Luz da Serra. O Rebocá já nos ajudou muito. Esse raio-x que está aí, foi através dele. Foi através dele, que foi lá o secretário de saúde, que seguiu junto comigo e conseguiu o raio-x. Essa roda está na zona rural da Polícia Militar. Eu agradeço a ele primeiro, porque foi ele. Ele mandou o ofício e ele foi comigo lá no Comandante de Verão. A escola nossa, que é a Escola Militar, vai ser implantada com ele. Ele que pediu, através da Secretaria de Segurança Pública, para nos fazer a parceria e implantar a Escola Militar aqui, em nosso município. Ele que me conseguiu, já há vários pontos artesanos. Ele que me conseguiu, não fiz muitas obras aqui, que é inúmero, só um milagre mesmo de usar para falar. Então, lhe agradeço. A população do Bom Dia Luz é grata. Eu não consegui fazer isso, porque em todos os cantos do município, onde eu passo, onde tem a obra que foi feita, realizada, eu sinto o seu nome como referência. Eu não consegui fazer isso, porque em todos os cantos do município.